No Vale do Rio Doce, uma ação conjunta das polícias civil e militar de combate ao favorecimento da prostituição foi deflagrada na cidade de José Raidã. Trata-se da Operação Baco. De acordo com as investigações, o local funcionava como barco. Mas, nos cômodos inferiores, haviam quartos destinados também ao consumo de drogas. A delegada Ingrid Priotto, ela participou das investigações e vai contar detalhes. Põe ela para falar aí dessa. A operação tinha como objetivo o combate à exploração sexual na região. As investigações iniciaram após denúncias relatando casos de perturbação do sossego em um governo bumbar, localizado no município de José Raidã, que pertence à comarca de Santa Maria do Sul, a Suí. Após diligências, a polícia civil representou pela busca e apreensão do local. Que foi devidamente decretado pelo Poder Judiciário. Na ocasião das buscas realizadas no local, foram encontrados diversos elementos de prova que apontam para fortes indícios do cometimento dos crimes de favorecimento à prostituição e exploração sexual. Na ocasião, uma mulher foi presa em flagrante delito pelo crime de favorecimento à prostituição e também posse legal de arma de fogo, visto que na ocasião também foi apreendida pela polícia uma arma de fogo sem registro. É, está tudo errado aí, mas a pessoa quer continuar fazendo o trem errado. Está aí a operação para combater isso, a operação Baco. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa operação. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado.